Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui com um novo jogo de Jojo que lançou no Roblox, né mano? Esse aqui é o World of Stands Demo, né mano? Demo de demonstração, sabia não? Ou seja, o jogo não tá completo, isso aqui é uma fase de demonstração do jogo E a gente vai aqui hoje tentar ver aqui como é que tá demonstrando o jogo Aqui tem um dummy de perfect block, né? Ele tentando, tipo, dar um block, né? E a gente quebrando aqui, ó Aí tem um base dummy, né mano? Aqui, ó, que tipo, é pra gente ver como funciona batendo o dummy mais ou menos de combate e tal Eu achei bem bonitinho, pra verdade, os bagulho aqui, mano, ó É bem bonitinho esse combatezinho aqui dele, véi Tem o block dummy ali, ó, que a gente pode quebrar o block normal, outro block dummy e o punch dummy, ó, vamos ver, ó Aparentemente o player tem prioridade de combate, né mano? Ou não? Acho que não, hein? Acho que não tem não Bom, mas enfim, o control aqui da dash é que no spawn mesmo do jogo a gente tem aqui algumas flechas que a gente pode pegar E umas rocacas ali na frente Aí a gente já começa com a missão de derrotar bandidos aqui, ó Mas antes de derrotar eles eu quero reparar um pouquinho no mapa, mano, que esse mapa tá muito bonito Tipo, essa casa aqui tá muito bem feita, véi Fora aquele castelo aqui que tá bem bonitinho também, véi Essa fonte aqui tá daorinha, mesmo essa água aqui, essa água eu achei meio esordinha Mas na real eu achei tudo bem bonitinho, véi Aí a gente tem uma shiny arrow, vamos usar ela aqui pra gente ver Olha, véi, a animação de usando flash que é muito bonita, véi Tá, e eu peguei um the world, tá Meu stand, cadê, ó Swap stands, tá Eu peguei um the world aqui, da hora, mano, da hora esse the world aqui, ele é prata, véi Ó Tá, deixa eu guardar esse meu stand aqui Vamos guardar ele aqui já, né, mano, porque tipo, vai saber se é raro, né, mano Vamos botar meu the world ali Botei ele, não botei? Era pra ter colocado Tá, agora ele tá ali The world divine world, véi Tá, ele tá ali agora Tá, vamos ver aqui o inventário Vamos ver aqui, usar essa flash de novo Vamos ver que essa flash a shiny aqui vai dar pra gente dessa vez Ok, aparentemente meu the world não é tão raro quanto eu pensava Vamos ver aqui Vamos livrar dele Vai chamar bonitinho de jeito que a gente pega o item do chão aqui, véi Infelizmente a gente continua morrendo também quando pega o stand, né, mano? Obviamente quero ver qual stand e shiny tem no jogo além do the world, né, mano? Tá, pegamos o stick finger aqui, meio estranho Eu não gosto muito do stick finger, sinceramente Pelo menos eu não vi ele ainda em nenhuma temporada de hoje Eu não vi ele na quinta temporada Não sei se ele é da quinta, acho que ele é Mas como eu não vi a quinta temporada Eu não gosto muito dele ainda, tá, eu ainda acho o stand meio zoado E olha, velho Ele tem algum bagulho aqui, ó The world Mudar, 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 mudar Tá, tem umas coisas aqui dele E vamos nos livrar aqui do nosso stick finger Vamos gerar mais uma flash a shiny aqui Pra ver o que a gente ganha, né, mano? Vai ter outra flash a shiny, infelizmente não deu pra pegar tempo E, mano, eu sinceramente gostei da animaçãozinha As casas do mapa estão muito bem feitas E como isso aqui é uma demo, tá bem bonito, véi Há outros stick finger, só que de outra cor, mano Engravar 3 base tugs, véi, vamos ver, ó Olha, mano, o barril está mó bonitão aqui, velho Tá Vamos virar aqui, ó Batando os bichos Ok, foi ali Defendi Ou não Ah, eu jogo um ataque nele de zíper Caraca, que da hora, mano, esse ataque, véi Engoliu o bicho Engoliu o bicho, véi Caraca, que zica, velho Eu quero ver o meu The World, mano O meu The World vai ser zica Onde que é um The World shine, né, mano? Stick finger Só é só isso, meu O nome dele é só stick finger, ok Embaixo tem uns botões, então Se eu apertar R aqui, ó Olha o barril do The World, velho Tá bom, esse aqui é o strong punch A defesa dele Eu achei bem bonitinho esse escudo na frente, véi Ok Olha Caraca, eu tirei o coração dele? Caraca, mano Que da hora, mano, essa animaçãozinha, véi Demora 10 segundos pra voltar Mas que da hora, mano Vamos ver o C dele Ok Ok Ok, ok, ok Demite o meu pé no combo infinito, é isso mesmo? Ok, tá Tá dando TP nele O X Tá, o X deu para o tempo Tá Joguei aqui o negócio nele Vamos ver o V Ok, eu errei Eu errei isso aqui Beleza, beleza, beleza Vamos ver aqui, ó Pegamos ele de novo Isso aqui vai dar hit kill nele, é isso mesmo? Regenera minha vida e tira a vida dele Não dá hit kill, mas dá muito dano, véi Dá literalmente muito dano, véi Amigão Volta aqui, volta aqui, volta aqui, ó Se liga Tá, stand level up Tá, então aparentemente a gente upa de nível Mas é principalmente nosso stand que upa de nível também Da hora, mano Da hora Vamos ver aqui, ó Lokakaká Lokakaká, mano O nome que ele tem na própria fruta Shade man Vamos ver o que esse carinha aqui fala pra gente, ó Esse jogo aqui tem várias missões, aparentemente, né Tipo, vai ter várias missões, né Defite Satoru Gojo, véi Satoru Gojo Ah, ele tá aqui Satoru Gojo é o... Tá bom Satoru Gojo é o Jotaro, aparentemente Ele me pegou no The World Tá, ele vai me espancar agora Minha vida ali, véi Nossa, véi Apanha um pouquinho agora, hein, véi Vamos ver, ó Nossa, eu tô apanhando bastante pra ele agora, hein, véi Para de me bater, véi Isso porque eu tô acostumado com o Your Bizarre Adventure Eu tô todo atentando, tipo, dar dash no alt, véi Errei muito dash por causa disso, véi Calma, deixa eu chegar perto do Gojo Satoru aí Que é o Jotaro, véi Mas tudo bem Ó Tá baguado Aí eu acertei o The World nele Por mais que a animação não esteja tão certa assim Olha que dó Cheguei várias facas, véi Caraca, isso aí é, mano A gente utiliza esse jogo que tá muito bonito, véi Ó Não dá pra bater Barrage com Barrage Nesse jogo aqui Ok A gente vai mostrar a finger em mim Eu tô apanhando, tipo, muito mesmo Ok, ele foi embora Ele é nível 20, né, mano Era nem pra eu estar enfrentando ele Pra começo de conversa Nossa, véi Vamos morrer de novo Vamos morrer de novo Vamos morrer de novo The World Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Vamos lá Vou tentar roubar um pouco da vida dele pra mim Nossa, olha minha vida Pelo amor de Deus, véi Não dá pra derrotar ele, véi Não dá pra derrotar ele, véi Por mais que agora eu tô sentindo bastante ataque nele Olha a vida que eu tirei dele E a vida que ele tirou de mim, véi É incomparável, não dá Ele é extremamente mais forte que eu, véi Agora eu morri Agora eu morri Definitivamente eu morri Definitivamente eu morri Morri NVT perca a missão Dá, 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 dá Tá, tem várias coisas aqui de Mastery, véi Caraca, véi Nem como Mano, eu vou dar upgrade aqui no meu barrage, véi Então meu barrage tá no max Vamos ver Use esse Ok, acho que agora meu barrage Como ele tá Será que ele tá no max pro meu nível? Ele tá no max, max mesmo, véi Vamos testar aqui, ó No base dummy Ele tá no 86 agora, ó É, ele tá no 86 agora, véi Tá, ele tá bem mais forte Pelo menos eu acho, né Tô na impressão que ele tá mais forte Vou trocar ele aqui com o meu Stick Finger E já vou também me livrar do meu Stick Finger Pra tentar pegar um Stand mais da hora Eu quero usar a Platinum agora Ok, vamos ver aqui o inventário Vamos pegar aqui a rocaca Vamos usar ela E beleza Vamos ver aqui agora se eu vou conseguir alguma coisa boa, né, mano Tomara que sim, véi Vamos lá Vamos girar de novo aqui o negócio Eu sinceramente tô muito curioso pra ver, mano Como é que isso aí vai ficar Ué, eu peguei um The World normal? Eu peguei um The World normal, véi Qual que é a graça? Tá bom, vai, 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 vai Beleza Quero ver se eu vou pegar um Star Platinum no Shiny, mano Será que tem Star Platinum no Shiny? Eu não quero nem sei dizer Bom, tem um Star Platinum Mas a cara dele tá meio zoada As modas do Stand aqui tão muito bonitinhas, véi Eu gostei, tipo, sinceramente Da animação do jogo Das builds, da model, do negócio Tá tudo muito bonito, véi O mapa em si Ele não tá tão grande ainda Porque é demo, né Então eu sei que vocês Meio que mapas de demonstração Mas as coisas são muito bonitinhas, véi Dá pra andar por aí Fazer algumas missões Por enquanto, ó O mapa aqui tá muito bonitinho, véi Sério, eu gostei bastante desse mapa aqui, ó Evil Vampire Nível 8, véi A gente tá nível 1 Então a gente poupar de nível Ainda tá um pouco demorado aqui O bagulho feito com o terreno Aqui, ó Tá, aí tem Esse vampiro aqui Eu esqueci quem que ele é Imagina eu que seja o maluco lá Que, tipo Eu não sei Esqueci quem é esse, cara Aí a escada Zona lá Mano, eu achei engraçado A escada do Dilla Que ele fica trazendo Polnareff pra trás Que, tipo Toda hora ele tinha que parar O tempo, descer Empurrar o Polnareff E voltar na mesma pose, véi Já pra pensar isso, véi Daí eu não consigo Entrar aqui dentro ainda, né, mano Mas tudo bem Mas, tipo O mapa tá bonitinho O jogo tá bonito A animação tá da hora As modas tão bem feitas Eu quero muito ver Como o jogo vai ficar Depois de sair da demo dele Quando virar um jogo O jogo mesmo Isso vai ser muito brabo, mano Mas por enquanto Eu tô gostando bastante, mano Achei as coisas bem bonitinhas O jogo tem um futuro promissor, véi Mas, enfim, rapaziada Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi o vídeo mais testando O novo jogo de hoje aqui Que eu descobri, né, mano E eu achei muito brabo Sério Eu achei um jogo, tipo Muito da hora Tem um futuro muito brabo Você viu aqui Mas, é isso aí Até o próximo vídeo E falow Tchau Tchau